A Josué, Josué foi um líder que substituiu Moisés na liderança do povo de Deus. Alguns articulam que chegou quase um milhão de pessoas para atravessar aquele deserto, para ser conduzido aquele povo até a terra de Canaã. Josué pregou em Moisés, mas o povo era um povo difícil, de dura serviço. E chegou o momento, porque toda vez que você lê um texto, você tem que depender entre as linhas o que o texto está dizendo. Josué ficou desanimado, teve medo, sentiu, na verdade, o peso sobre os seus ombros, de substituir Moisés. E naquele momento de dificuldade, de luta interior, de discórdia de alguns que não queriam aceitar a liderança de Josué, Deus então se manifesta a Josué dizendo, não tu mandei eu, seja forte e corajoso. O texto certo é, esforça-te, você pode falar comigo? Esforça-te, a ideia é essa. E eu quero colocar esse tema nessa noite, porque cada um de nós que está aqui tem a luta, na caminhada desta vida. Assim como Josué enfrentou dificuldades, e teve que traçar um perfil para a sua caminhada, para que ele chegasse onde Deus queria que ele chegasse, ele precisou tomar algumas decisões na sua vida. A mesma, os mesmos problemas que Josué enfrentou, alguns tem enfrentado hoje. Todos nós temos dificuldade na nossa caminhada neste mundo. Viver neste mundo é um desafio, concorda ou não? Viver neste mundo é um desafio, implica em lágrimas, em dor, em decepção com pessoas. Então eu quero dizer para você, desde já você que veio para esta igreja aqui, porque tem alguns até que começaram a vir, depois já foram embora rapidinho. Porque já vieram de um problema, outra igreja chegou aqui, tem problema. Porque as pessoas nos decepcionam. Você vai decepcionar na sua caminhada, lá no seu trabalho, lá naquela instituição, naquele banco, lá naquela igreja, aqui na igreja, na sua família. Nós teremos decepções com pessoas. Porque nós convivemos com o ser humano. E o ser humano é pecador, o coração corrupto. Por isso que Jesus diz em João, no mundo passareis por aflições. Temos as aflições variadas. Além de decepções, de lágrimas. Você no seu trabalho, você como empreendedor, você colocou agora um negócio. Além das decepções, nós temos também as perdas. Nós temos também o que Josué teve. A incompreensão de alguns. Alguns que viraram as costas para Josué. Outros que não queriam aceitar a liderança de Josué. Porque assim, tudo tem uma transição. Para uma pessoa colocar a sua marca, para um líder colocar a sua marca, para você colocar a sua marca na sua família, naquele trabalho, como um empreendedor, você vai ter de esperar o tempo. E Josué enfrentou isso como nós todos enfrentamos. Então, não ainda entrei nas divisões, nem no tema ainda. Mas eu quero dizer para todos aqui, prepare para as decepções. Fala comigo aí. Prepare para as decepções. Aprenda isso. Você vai decepcionar com as pessoas, você vai ficar chateado, você vai ficar amargurado, você vai querer sair. E tem gente, vai sair, sai, 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 sai. Chega um momento, parece que cansou de sair. Aí quieta o facho. Quando eu falo sair, não é de igreja. Sair de tudo. Sair de trabalho. Tem uns que saem do casamento. Qualquer probleminha, vou chegar lá, mas eu quero antecipar aqui. Casamento tem problema. E como tem? Tem dificuldades. Esforça-te. Como que nós poderemos, nessa nossa caminhada, sermos vencedores, como Josué foi? Porque a proposta de Deus para Josué, para que ele se esforçasse, porque Deus que o mandou, foi Deus que o colocou no lugar de Moisés. E a proposta, eu vou dizer essa palavra proposta aqui, de Deus para Josué, é que ele se esforçasse, é que ele cresce na palavra de Deus, e ele seria vencedor, e ele foi vencedor. Chegou um momento na vida de Josué, que ele falou assim, o negócio é o seguinte, escolha hoje, escolha hoje, o que vocês querem? Se vocês vão servir os deuses, dos Eveus, dos Jebuseus, e eu e minha casa, iremos servir ao Senhor, e eu vou focar nisso aqui, e eu vou seguir em frente. Josué foi um vencedor. Você quer ser vencedor? Primeira coisa que você tem que fazer, primeira, para ser vencedor, nós temos que traçar, um projeto, um plano, uma meta para chegar, onde nós queremos chegar. Josué tinha, um projeto que Deus entregou, nas mãos dele. Eu quero que você conduza esse povo, no lugar de Moisés, até aquela terra que emana leite e mel. Ele ficou estressado, ele se sentiu incapaz, todos nós sentimos assim, sentimos medo, alguém ia cantar, que hoje aqui ficou com medo de cantar, porque talvez é porque viu Mariana cantando, e não vou cantar hoje não. E Mariana está matando a pau, não está a voz, falei que eu estava pedindo dar um clipe, não é Marcelo? Ela é Marcelo, saiu daqui já. Está ali filmando? Tem que traçar uma meta, parece que foi Cícero, poeta romano, ele falou o seguinte, se você não sabe, para onde você vai, qualquer caminho serve, aquele povo que não sabe o que quer, eu vou para aqui, depois sai daqui, roubo para ali, depois sai daqui, não chega em lugar nenhum. qualquer barco, que não tem um porto seguro, um lugar lá, vai ficar a deriva no mar, nós temos para onde ir, amém irmãos? Na perspectiva espiritual, como eu lhes disse, semana retrasada, nós estamos indo para Canaã Celestial, nós temos um alvo, nós temos um objetivo, agora você, porque eu quero pegar você, que é jovem, que está aqui, adolescente, que sonha, fazer uma faculdade, ser alguém, fazer o seu curso de psicologia, de odontologia, de direito, o curso seu aí, que você sonha fazer, talvez você fale assim, meu desejo é ser, um coronel da polícia, está bom irmão, então esforça-te, você tem que esforçar, mas precisa ter o que? Um plano, um projeto, e para poder, executar, trabalhar neste projeto, é preciso tirar, algumas coisas, da nossa caminhada, estava vendo uma máxima, aí de um professor de cursinho, ele fala o seguinte, se você quer passar no vestibular, e está fazendo o cursinho, primeiro, se você não está namorando, não namore, não arruma essa confusão, para a sua vida, aí ele fala, e se você está fazendo o cursinho, e quer passar no vestibular, e está namorando, não termine, porque você vai acabar sofrendo, com o término, e não vai conseguir passar, e isso serve para todos os, todas as caminhadas, você que é casamento, você que está querendo casar, porque tem que colocar então, determinar, fazer um plano, um projeto, onde nós queremos chegar, onde você quer chegar, nós não podemos viver aquela vida, que o cara lá canta, o, o pagodinho né, deixa a vida me levar, a vida leva, não é, então tem, Josué, estabeleceu a meta, ele estabeleceu, um meio, ele criou uma estratégia, para chegar com o povo, e ele chamou o povo, duramente, e falou assim, olha, eu quero lá, chegar em Canaã, o meu Deus, é o Senhor, e se vocês não quiserem, tchau, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, jovem, você que está aqui nessa noite, determine em teu coração, planeje, gaste em vista, tempo, onde você quer chegar, se você quer chegar lá, então, quer comprar sua casa, quer comprar seu loto, você que é casado aí, começa a economizar, não dá para poder comprar o lote, comprar a casa, toda semana, praticamente, quase todo dia, comendo pizza, não dá, tem que sentar os dois juntos, ou a família, nós vamos andar aqui, caminhar nessa direção, esforça-te, você quer ser vencedor, diga amém, então, esforça-te, e crie um plano, e se você criar, olha, e você pode ser uma pessoa, mediano, talvez, você não é, você não é um expert em matemática, em física, principalmente, para fazer aquele vertibular, a exigência, né, se é humano, o que é, mas querido, irmão, irmã, o que vale é o esforço, porque de repente, está lá, tem tanta de pessoas concorrendo, tem uns caras lá, que estão inteligentes demais, mas eles são tão orgulhosos, porque são inteligentes, capacitados, nem estudar, estudam, de repente, você que esmerou, estudou, lutou, determinou no coração, na hora eles esqueceram, e você passa na frente, esforça-te, para que você seja vencedor, segundo lugar, olhe para trás, não para trazer do passado, aquilo que magoou você, que machucou você, mas olhe para trás, para saber, de onde você veio, os erros que você teve, as quedas, as dificuldades, porque tem pessoas, que ficam repetindo, os mesmos erros, puxa vida, fulano de tal, direto, os mesmos erros, os mesmos problemas, não consegue, mudar, de direção, então, se nós queremos ser vencedores, nós iremos esforçar, e nós temos conosco, um Deus que nos abençoa, que está conosco, que nos ajuda, nós temos o Paráclitos, o Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso ajudador, além disso, você quer estar aqui na igreja, você quer dar a igreja lá, há um grupo de pessoas, o seu pastor, as irmãs de oração, os irmãos, intercedendo por você, além disso, você tem seu pai, sua mãe, alguém que está, acreditando em você, investindo em você, aí você olha para trás, e fala assim, eu não posso cometer, estes erros de novo, outra coisa, começar a observar, veja o que eu vou falar aqui, nessa noite, eu vou falar com muito cuidado, eu não creio, na maldição hereditária, mas existem, algumas práticas nossas, que advêm, de hereditariedade, porque a maldição hereditária, ela é muito complexa, ela fecha, quer ver? Elias, Elias fugiu da presença lá, da rainha Jezabel, deitou debaixo de um zimbro, e ele falou assim, basta, queria morrer, aí chegou o momento, que ele disse para Deus, eu não sou melhor, do que meus pais, eu gostaria que você citasse comigo, essa frase, vamos lá, eu não sou melhor, do que meus pais, você tem que olhar para trás, e não pode trazer aquilo, que o seu pai, a sua mãe, limitou, eu estava em São Paulo, em Elias Fausto, chegou um rapaz, de Itaiobeiras, me procurou, odiando a crise, que ele estava vivendo, querendo, suicidar, estava desviado, do Senhor, e nós oramos ali, ele estava inquieto, passou mais ou menos, uma semana, ele voltou a me procurar, porque Deus havia, direcionado o coração dele, ele trazia consigo, um peso, o seu pai, a sua família, ele veio de uma região, onde ninguém, prosperou, ninguém tinha nada, uma vida derrotada, todos com a vida derrotada, não tinha alguém, que podia falar assim, olha, poxa, esse fulano de tal aqui, olha, faz diferença, fez diferença, aí ele falou assim, olha, ele me chamava de Genão, ainda me chama de Genão, Genão, eu coloquei no meu coração, eu voltei para Jesus, e eu falei com Jesus, Jesus, muda a minha história, a história, dos meus irmãos, da minha família, através de mim, ele trabalhava, numa madeireira, em Dayatuba, passou um tempo, ele passou a gerenciar a madeireira, outro tempo passou, ele agora era sócio, da madeireira, algum tempo, ele comprou a madeireira, e esse cara, hoje, é rico, simplesmente, porque ele resolveu, determinar no seu coração, de olhar o passado, e falar assim, não, eu não quero aquele para a minha vida não, amém irmãos? Você não pode, meu pai foi um homem mulherengo, a minha mãe, foi a mulher daquele jeito, olha, a minha família, foi aquela família, toda emaranhada, Elias falou assim, basta, eu não sou melhor, que meus pais, ele se limitou, você está entendendo, o que eu estou falando com vocês? então irmão, você consegue, nós poderemos nos esforçar, em nome de Jesus, e determinar no coração, e para eu chegar lá, para eu e você, conseguirmos, ser vencedores, nessa caminhada, é preciso olhar para trás, e falar assim, não, eu não vou cometer os mesmos erros, porque se você observar bem, você está cometendo, os mesmos erros, que o seu pai cometeu, que os seus irmãos lá, cometeram, que a tua família cometeu, e nós não podemos, viver uma vida, do passado, daquilo que eles foram, porque Deus mudou nossas vidas, e nós temos um trajeto diferente, nós temos um futuro, para a glória de Deus, e aconteça o que acontecer, irmão, o que depende de mim, de você, é esforçar, o restante, o restante, é com Deus, que tem o controle de tudo, quando Deus chamou o Gideão, Gideão estava lá, no lagar, e aí o anjo falou assim, olha, Deus te escolheu, para você libertar o povo, da, da opressão dos midianitas, Gideão falou assim, eu, eu sou o menor, eu sou incapaz, e eu quero dizer, nessa noite, para você que está aqui, porque eu tinha esse pensamento, eu fui um cara cheio de medos, você pode ver, a tua filha medrosa, o teu filho é medroso, porque, porque você sempre foi medrosa, sempre medroso, você sempre foi uma pessoa, que sentiu derrotada, porque seu pai era assim, passou para você, eu lembro em casa, minha mãe, minha mãe era apavorada, olha os vizinhos, estão olhando, o que o povo vai dizer, o que o povo vai falar, um dia eu falei assim, mas que miséria, meu Deus do céu, e sabe como você vai vencer, esse medo seu, porque nós temos um Deus, que falou assim, olha, em Romanos 8, que Ele nos deu um espírito, não de medo, para vivermos, aterrorizados, mas Ele nos deu um espírito, de ousadia, no qual podemos clamar, Aba Pai, você tem que chamar sua filhinha, e pôr as mãos sobre ela, o seu filhinho, e pôr as mãos sobre ele, você tem que reunir sua família, e repreender esse medo, que aí eu entendo, não é uma maldição hereditária, como pregam aí, os teólogos, mas é uma maldição herdada, que você aprendeu, desde a sua infância, seja vencedor, em nome de Jesus, amém gente? Eu estou muito empolgado com essa mensagem, porque Deus colocou essa palavra no meu coração, porque eu sei que tem muita gente aqui, precisa de ouvir uma palavra dessa, Josué, Gideão, sentiu tão fraco, eu sou o menor, inclusive lá em casa, eu sou o menor, menor mesmo fisicamente, eu tinha um trauma, só para vocês, não falar com ninguém não, por favor, porque lá em casa, era tamburei de festa, era pequenininho, me chamava tamburei, e depois que eu cheguei em Brasília, um infusado lá, falou assim, você quer ver, eu vou perguntar, quantos anos esse irmão de Jairinho tem? Jair é meu irmão, isso aí é pé de serra, eu tinha 20 anos, você pode ver, tem uns 40, miserável, aquele foi, me detonou por dentro, você, olha daí, você já está cheio de complexo, aí chega um cara, assim, com 20 anos, e falou assim, olha a cabecinha dele, terrível, irmão, eu era magre, ele era a cabeça grande, graças a Deus, que pelo menos, encheu um pouquinho aqui, e o cara, um raio daquele cara, eu perdoei ele depois, eu orei forte, para perdoar ele, porque assim, pode ver esse irmão de Jair, isso aí é pé de serra, isso é fita de Salvador Nova, lá de Ferrerópolis, isso aí, deve ter uns 40 e tantos anos, eu tinha 20, eu estou falando isso aqui, meu irmão, diante de Deus, é o que eu estou colocando aqui, talvez você tenha alguma coisa, desse jeito, se tem complexo, seja de alguma coisa, seja forte, meu irmão, foi o que aconteceu, com Gideão, aí sabe o que o Anjo disse, com Gideão, homem valente, vai nessa tua força, e liberta o povo, olha o que Deus falou, então vai nessa tua força, seja forte, Deus te dá garra, não é força de braço não irmão, o que é que Davi tinha, é fraquinho irmão, é na força de Deus, é ter vontade, é ter determinação, eu estou vendo cada um fortão aí, os caras tem uns músculos, uma caixa assim sabe, você está doido, um cara forte, mas o cara lendo, ô vida, meu irmão, depende como você vê a vida, e nós irmãos, escuta o que eu falo com vocês aqui, três tipos de pessoas, três tipos, olha para você ver, e você é a última, eu e você, porque nós somos águias, entendeu? Pessoas, pessoas com mentes pequenas, pessoas com mentes pequenas, mentes pequenas, discutem pessoas, entrando na vida dos outros, fuxicando, é, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, segunda coisa, mentes medianas, discutem, eventos e fatos, gastam um tempão, discutindo, com um caro bateu ali embaixo, deixa isso para da Atena, deixa isso para aquele povo lá, mentes grandes, discutem ideias, e você tem uma mente grande, porque você é águia de Deus, e águias de Deus, não fica aí discutindo, coisinhas do dia a dia, intrometendo na vida alheia, bisbilhotando, a vida dos outros, olha, polvinha sem cultura, pelo amor de Jesus, você é forte irmão, você tem irmão, você é águia de Deus, você é corajoso, Gideão então, pediu prova a Deus, a história é grande, e Deus mostrou para ele, que era ele, Deus é assim irmãos, Deus escolhe as coisas pequenas, as que não são, as pessoas muitas vezes, limitadas, porque ele é Deus, ele não trabalha com os métodos, com método cartesiano, ele não trabalha com aquilo, que é executado pela sabedoria humana, ele é dono de tudo, ele não fica preso a tempo, a espaço, ele é Deus, ele vive no cairós, ele não fica limitado, ao cromos, ao tempo, você quer ser um vencedor, amém irmão? Esta mensagem, vai entrar no teu coração, já está entrando, para que você, saia daqui hoje, e saia lá fora, e vá assim, olha eu vou, vou vencer, eu vou voltar para fazer, meu cursinho, eu vou voltar a fazer, minha faculdade, eu vou voltar a lutar, apesar da crise, apesar de tudo isso aí, mas eu não vou esmorecer, esmorecer, porque eu, vou ser um vencedor, terceira coisa, meu irmão, eu vou falar aqui, são as que dez aí, coloquei, não seja, demasiadamente justo, sabe o que é isso? gente muito cheia de picuinha, perfeccionismo, uma mulher não aguentou um cara aí não, é um caso por aí, a mulher não aguenta ele, eu não aguento, ele é muito cheio de detalhinho, ele foi terminar lá, foi terminar um sítio, não sei aonde, aí os pedreiros foram colocar lá, uma cerâmica, uma, deixa eu ver se tem aqui, um granito Sérgio, o cara tem um olho, biônico, perfeccionista, eu falei assim, graças a Deus, que Gisela não tem nada disso, casar com um homem assim, deve ser ruim né, cheio de picuinha, ele veio, ele chega, gente, com todo carinho, você está com autismo, aí tudo bem, é respeitar, é mandar para o psiquiatra, tomar medicamento, porque eu falo isso com muita dor, porque tem pais que sofrem assim, entendeu? O cara chega em casa, Fernando, ele já entra, quem tirou o vaso do lugar? Ô desgraça, a miséria, porque a mulher falou com a gente, eu não aguentei, ele brigou com os pedreiros todos, porque o pedreiro errou lá, colocou, só porque foi colocar o rejunte, o rejunte, ficou um pouco fundo, o cara chegou lá, esse, vai para o inferno, desgraça, desculpa colocar, é forte você aprender irmão, gente, demasiadamente o quê? Olha os erros, o teu irmão, tem gente que fica cobrando dos outros, quando a Bíblia fala, não sejais demasiadamente justo, é você querer ter uma justiça, que não te pertence, a justiça dessas coisas, pertence a Deus, aí eu quero falar uma coisa aqui, meu irmão, e irmã, se você quer vencer, se você quer chegar lá, pare de preocupar com a vida do outro, pare de ficar o tempo todo, olhando a vida daquele irmão, daquela pessoa, meu Deus, você fica sabendo de um primo seu, em São Paulo, que separou, e você gasta duas horas, para falar daquele problema, para que isso, meu Deus? Não chega em lugar nenhum, porque a tua mente, não é mente pequena, nem mediana, a tua mente é mente o quê? Grande, porque é mente águia, que não fica aí, pegando as coisinhas do dia a dia, você ficou sabendo, você ficou sabendo, o que aconteceu, com fulano de tal, é menina, me coloca aí, o que foi que aconteceu, aí, pessoas que intrometrem na vida dos outros, pessoa demasiadamente, o quê? Justa, eu me lembro, vou falar de mim, tem mais ou menos, nove anos, eu estava em São Paulo, e nós tínhamos, um, um Logos, lembra do Logos aí, quem lembra daquela Logos lá? Eu cismei, que Melissinha, estava Priscila, lembra Fátima, quando Priscila foi com nós, para São Paulo? Eu cismei, que Mel, Mel tinha quebrado, aquela, buraco ali, com aquela telinha do ar condicionado, cheguei lá, estava o buracão, aquele canhão lá, olhando para mim assim, ah, mas eu joguei Melissa, e fiquei falando, foi você, Priscila chegou, chorando também, pastor, não foi Mel não, e aí, aquele negócio que você tem, que eu peguei isso aqui, sabe de quem? Dos pais lá, a maldição dos pais, aposta que foi Eugênio, coloquei culpa de Melissa, e Melissa chorou, e Priscila, conduída com ela, chorou também, e eu naquela situação, e aí, quando foi, nós fomos para um sítio, quando foi, duas horas da madrugada, eu comecei a sentir uma dorzinha aqui, aí eu falei assim, não, dessa é gás, porque está assim agora, tudo é gás, né? Estou com uma dor aqui, não é gás, vou ver sim, todo mundo é médico, não é verdade? Aí Giselda acordou, não, vai dormir, isso é gás, esse negócio foi aumentando, rapaz, foi aumentando, mas, aí quando foi, quatro da manhã, me levaram ao hospital, e o negócio doiu, o médico aplicando a injeção, conclusão, fizeram lá, um exame, e eu estava com a pedra, de um centímetro, não sei o que, no canal, e o médico falou assim, tem de tirar rápido, tira rápido, que vai voltar para o rim, explicou, que é negócio de médico, conclusão, a cirurgia ficou em 7500, pelo canal urinário, o que o pastor quer dizer com isso, o que o pastor quer dizer com isso, você aprendeu irmão, igual aprendi, fiz a cirurgia, mal luta, colocou aquele cateto, e conclusão, fui no ferro velho, para comprar aquele negócio, olha a proporção, ficou mais ou menos, R$ 3,50, centavos, naquela, naquela semana, Deus falou comigo assim, você quer ser muito justo, não é assim que acontece com a gente, você esquece a sua toalha, você esquece a toalha, lá no quarto, e fala para o seu filho, ô Pedro, traz a toalha aí, e o menino tem uma alegria, já vai pai, dia seguinte, o Pedro esquece a toalha, ô pai, eu esqueci a toalha, toma vergonha dessa cara sua, você não sabe errar a toalha não, não é assim, é no outro irmão, a gente só quer, a gente culpa as pessoas, a minha proposta, nessa noite, é que nós possamos olhar, aí já é outro ponto aí, se nós queremos ser vencedores, precisamos de olhar, olhar para dentro de nós, da maldade que é, eu comecei a, não justificar o erro das pessoas, mas compreender as pessoas, diante das lutas que eu já vivi, ainda vivo, só a misericórdia de Deus, sabe o que acontece, o problema, é que eu e você, temos as nossas lutas interiores, ao invés, de a gente pegar as lutas interiores, as mazelas, as fragilidades nossas, e compreender o outro, a gente pega as fragilidades, para arrebentar com o outro, é a noé, quando eu vejo, por exemplo, e esses dias eu contei para você, de um pastor, um homem maravilhoso, que caiu a endutéria, quando o outro pastor, que é, notícia ruim, tem gente, todo lugar para contar, pois um líder veio me contar, quando ele acabou de me contar, eu cheguei para a Gisele, eu estou com o coração doendo, porque eu tenho, o mesmo potencial, que esse pastor tem, isso é que Deus, quer que nós façamos irmãos, olhar para dentro de nós, quer chegar lá, você quer ser vencedor, amém irmão, você quer ser vencedor, então, começa a olhar para dentro de você, quem você é, averigue dentro, quem você é, as suas mazelas, as suas fragilidades, não as use, para culpar o outro, para pisar no outro, Deus quer que nós olhemos, para dentro de nós, para que vejamos, as nossas limitações, que Deus tem misericórdia, em vim de você, amém gente, vamos seguir em frente, fala comigo assim, quer ser um vencedor, quer ser um vencedor irmão, glória a Deus, então escuta aqui, apegue a pessoas que venceram, procure eles, Josué apegou a quem? A Moisés, Eliseu foi um grande profeta, mais maior do que Eliseu, foi quem? Elias, Elias ficou pregado em Eliseu, onde Eliseu ia? Onde Elias ia? Eliseu estava atrás, você quer ser um vencedor? Leia livros bons, aprenda com mestres, aprenda com pessoas, da sua própria família, seu casamento não está bem, não vai pedir ajuda, aquela pessoa que está pior do que você, não vai pedir ajuda, pedir conselho, gente ímpia, a Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta a roda dos escarnecedores, não detém no caminho dos pecadores, você tem que procurar ajuda, num casal que está bem, que venceu, agora você pega um casal, que o casal está todo derrotado, ele fala assim, você é besta, você é para, quem aguenta uma miséria dessa? Irmão, casamento é difícil, não é? Até que graças a Deus, glória a Jesus, pela vida de Giselda, aleluia, hoje eu brinquei com ela, se eu morrer, e se você casar com outro camarada, e se eu souber lá no céu, é a ideia, se eu souber lá no céu, que você lavou a roupa dele, cozinhou para ele, eu pedi a Deus, deixa eu dar um tapa na orelha dela, porque lá em casa eu faço tudo, meu irmão, eu lavo as roupas de Giselda, lavo tudo, irmão, tudo, roupa íntima, lavo as vasilhas, arrumo casa, será que quando Giselda arrumou casa? Acho que nunca, não sei o que é passado, não sei o que é passado, quero que minha mulher chegue, está chegando uns 50 anos, irmão, chique, cortou o cabelinho agora, está nos trinques, ô glória a Jesus, agora você fica aí, essa mulher fica saindo de casa lá, arrumando, e tal, arruma, a coitadinha chega lá, você chega lá, pois não, vem, comida está aí, mata a mulher, e você quer ver a vida difícil, é cuidar de filho, meu irmão, que é cascavel, é assim, cuidar de filho, meu irmão, é barra, e não existe, meu irmão, estamos vivendo um século, agora acabou, esse tipo de homem, que chega em casa, a mulher, ah, que isso, homem da caverna, que que é isso, homem da caverna, a mulher, o cara chega em casa, a mulher, comidinha, amor, vai perder a sua mulher, vai perder, te falar com o cara um dia, você é feio, e perdeu mesmo, falei com ele, você não é bonito não, filho, a mulher não está vendo, você, acabou irmão, hoje, é verdade, não é gente, tem mulher que gosta, não estou dizendo isso, tem mulher que gosta, de cuidar da casa, fazer bolo, o Zé da Mesa hoje fez um bolo, comprou um breto, você quer chegar lá, você quer ser vencedor, tem de quebrar alguns paradigmas, a história é grande, vai terminar agora, tem de quebrar paradigmas, sabe, são centenas de paradigmas, mas, o pequenininho é esse, tem de ajudar a sua esposa, sabe, cuidar da casa, chega um dia lá, amor, vamos embora hoje fazer aqui, olha, sai, no bom sentido, não é sai, vou arrumar a casa, escuta meu irmão, considere as pessoas, fala comigo aí, considere as pessoas, deixa eu ver se está grande, aqui eu vou terminar logo, tem uns quatro ainda, eu vou terminar isso aqui, considere as pessoas, tenha consideração, eu falei com vocês, que eu fui em Salinas, a semana passada, porque é uma menina, que mora com minha mãe, tem 15 anos, casou, eu não gosto de Salinas, porque Salinas, o trânsito é terrível, desanimado eu fui, sabe o que, fala comigo, consideração, eu falei com vocês, de um amigo nosso, que vai casar no Rio, o filho dele, Arley, eu vou fazer, de tudo para eu estar lá, por causa de que? Consideração, você tem que chamar a sua esposa, ou chamar a sua marido, e falar assim, amor, nós precisamos ter consideração, aquele tio seu, que te ajudou, aquele amigo seu, que no momento difícil, te ajudou, aquele pastor, aquela pessoa, que foi um instrumento, de Deus, consideração, então, considere o outro, abençoa aquela pessoa, não esqueça, meu irmão, você quer ser um vencedor, não esqueça, dos pequenos, momentos, do início, da caminhada, tenha consideração, tem hora, que a gente faz um esforço, porque é fulano de tal, eu ia lá, eu ia na cidade, lá em Paracatu, por consideração, graças a Deus, o irmão, para a frente, consideração, tem hora, que você faz, por consideração, aí eu vou citar a Márcia aqui, porque eu sempre falo com o Fátima, Márcia é o tipo do cara, que se você, duas da madrugada, precisar dele, você serve, você tem que ter consideração, entendeu, tem pessoas que são assim, aí não é que a pessoa, precisa de você, vou não, ô preguiçoso, levanta, vamos lá, esforça-te, arranca aí, vamos múmia, sai daí, trem ruim, minha mãe era assim, então tenha consideração, outra coisa, olhe cedo dos lados, de um lado do outro, porque de repente, você está ferindo muitas pessoas, machucando muitas pessoas, aí eu tenho que falar isso aqui, vou descer aqui rapidinho, olha, outra coisa, isso aqui é forte, lembra, cai não, eu estou, se ela abrir te chegar aqui agora, misericórdia, irmão, permita-se, acometer erros, está entendendo? não é falar assim, não, acho que eu vou dar uma caidinha ali, porque, pastor mesmo falou, permita-se, não é isso não, irmão, misericórdia, não é isso não, mas tem gente que se culpa demais, irmão, tem gente que fica o tempo todo aí, se perseguindo, sabia que tem pessoas, tem maneiras de perseguição, pare com maneiras de perseguição, irmão, acho que, acho que falando de tal, eu acho que falando de tal, está sendo contra mim, e cria na cabeça, sabe que tem gente assim? inventa coisa na cabeça, eu não sei não, viu, eu estou desconfiado, que eu cheguei na igreja, Josuel, eu põe para mim, com um olhar diferente, eu estou desconfiado, que ele pensou, meu irmão, olha, permita você mesmo, cometer erro, irmão, vamos cometer, olha lá, teu menino chorou, abençoado de Deus, permita cometer erro, meu irmão, vai ter erro, que você vai cometer, e não fica aí o tempo todo, se martirizando, eu sou desgraçado, eu vou dar um, sua cara, viu eu, eu vou enfiar a porrada, tomo, sabia que tem gente que faz isso aí? Tem gente que se autoflagela, você pecou no passado, até isso você fica cometendo, esse autoflagela, ah não, por isso que esse pessoal, dessas seitas, eles são assim, eles tem de andar escadarias, eles tem de sangrar o corpo, porque eu machuquei demais, peraí, o filho de Deus, Jesus de Nazaré, morreu numa cruz por nós, para perdoar os nossos pecados, nada, nem demônio, nem inferno, nada pode te acusar, qualquer pecado que você cometeu, você errou, todos nós iremos cometer erro, nossa caminhada é difícil, porque nós estamos lidando com seres humanos, é seres humanos mesmo, pessoas difíceis, e vai chegar um momento que a gente vai estranhar um ao outro, está me estranhando, está acertou, e tem que ser sincero, esse tempo aí, o pessoal me procurou, pastor Eugênia, porque eu só falo isso, eu falei, olha meu amigo, eu aprendi uma coisa, se eu trair Giselda, eu vou chegar na infância, olha Giselda, eu traí você, vocês querem me perdoar, quer? quer não? então tá, vamos embora, vamos embora, você me perdoa, vamos embora então, eu falei com ela assim, falei mesmo, eu falei, tudo que você falou, falei, o senhor falou então, falei, porque eu aprendi a ficar com mentirada, não sabe, a pessoa fala assim, ah, mas você falou da minha, encontrou a sogra e a Nora, tem hora que você tem de, tá muito bem, aí, olha a hipocrisia da Nora, é, só queria que nada, jamais fazia isso, hipócrita, mentirosa, é verdade, tem hora que me dá um jeitinho assim, né, mas a pessoa, ia falar comigo, Nilberto, eu falei, filha, eu não reconheço, eu falei mesmo, e eu teria toda a argumentação, para dizer que, olha, não, não foi assim, não, eu estava pensando, que é assim, terrível, permita-se acometer erros, não é você programar erros, mas se o erro veio, se o pecado aconteceu, você é contra teu irmão, peça perdão para ele, se for um problema, que você magoou, a sua esposa, seu marido, converse, e toca a vida para frente, e para de ficar acusando seu marido, para de ficar atrás do passado, para, por favor, acabou, vamos tocar para frente, se queremos ser vencedores, irmãos, não podemos, limitar-nos, principalmente, quanto, a questão, dos erros, vamos ficar em pé, eu quero convidar, Filipe,